Tecnologia alienígena e suas possíveis aplicações na Terra A ideia de tecnologia alienígena e suas possíveis aplicações na Terra desperta a imaginação e curiosidade da humanidade. A possibilidade de encontrar civilizações extraterrestres com conhecimentos e tecnologias avançadas abre um leque de possibilidades para o progresso científico e tecnológico em nosso próprio planeta. Uma das principais vantagens da tecnologia alienígena é o potencial de acelerar nosso desenvolvimento científico. Ao estudar e entender a tecnologia alienígena, poderíamos adquirir conhecimentos e soluções para problemas complexos que enfrentamos atualmente. Avanços em áreas como energia, transporte, medicina e comunicação poderiam ser impulsionados por essa tecnologia extraterrestre. Além disso, a tecnologia alienígena poderia nos fornecer insights sobre como resolver desafios globais, como a mudança climática e a escassez de recursos naturais. Se os alienígenas tiverem encontrado soluções eficientes e sustentáveis para esses problemas, poderíamos aplicar esses conhecimentos em benefício de toda a humanidade. Outra possível aplicação da tecnologia alienígena é no campo da exploração espacial. Se os alienígenas tiverem dominado viagens intergalácticas ou possuírem conhecimentos avançados sobre propulsão espacial, poderíamos aprender com eles e expandir nossas próprias capacidades de exploração espacial. Isso poderia abrir novas fronteiras para a humanidade e nos permitir explorar e colonizar outros planetas e sistemas estelares. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia alienígena é puramente especulativa neste momento. Não temos evidências concretas da existência de civilizações extraterrestres ou de sua tecnologia. Portanto, qualquer discussão sobre suas possíveis aplicações na Terra é baseada em conjecturas e imaginação. Além disso, a assimilação de tecnologia alienígena também apresentaria desafios éticos e culturais. A introdução repentina de tecnologias avançadas poderia ter impactos significativos em nossa sociedade e economia. Questões de propriedade intelectual, controle e equidade precisariam ser consideradas cuidadosamente. Por fim, é importante lembrar que a busca por tecnologia alienígena não deve nos distrair de nossa responsabilidade de desenvolver e aprimorar nossa própria tecnologia. A ciência e a inovação terrestres têm impulsionado avanços significativos ao longo da história. E devemos continuar a investir em pesquisas e desenvolvimento para melhorar nossa própria condição. Em resumo, embora a ideia de tecnologia alienígena seja fascinante, devemos abordá-la com cautela e ceticismo. As possíveis aplicações dessa tecnologia na Terra podem trazer benefícios significativos em termos de avanço científico, solução de problemas globais e exploração espacial. No entanto, devemos basear nossos esforços principalmente em nossas próprias capacidades e investimentos em ciência e tecnologia, enquanto continuamos a explorar o desconhecido em busca de respostas sobre a existência de civilizações extraterrestres. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL